Regulamentação do Fundeb, lei do gás e mudanças em licitações avançam no Congresso. De Brasília, Levi Guimarães. A Câmara aprovou o projeto que regulamenta o novo Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. Já promulgado pelo Congresso Nacional, o fundo entra em vigor em janeiro, mas ainda falta definir como o dinheiro vai ser dividido entre estados e municípios. A nova versão, que torna o Fundeb permanente, aumenta a contribuição do governo federal de 10% para 23% do valor total do fundo. 10% vão para os estados mais pobres, 10,5% para as redes públicas de ensino municipal e estadual, que não atingirem o valor anual total por aluno, e os 2,5% restantes, distribuídos por critérios como a evolução dos indicadores. O relator, deputado Felipe Rigoni, afirma que a futura regra só vai ser aplicada a partir de abril. Nós introduzimos uma transição para o novo Fundeb, em que em janeiro, fevereiro e março, o Fundeb funcionará exatamente igual ao Fundeb atual, para que dê tempo do MEC fazer todas as mudanças, e aí em abril o novo Fundeb de fato começa a funcionar. No Senado foi aprovada a nova lei do gás, que muda as regras para o mercado de gás natural. Como o texto foi alterado, ele retorna para a Câmara. O projeto busca ampliar a concorrência no setor e evitar o monopólio de estatais como a Petrobras, além de dar a empresas privadas o direito sobre o transporte do produto. A lei atual determina que a atividade pode ser repassada apenas por concessão. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB, considera o atual modelo muito burocrático. E o Brasil está defasado em relação ao uso dessa matriz energética por falta de infraestrutura, e essa falta de infraestrutura tem obrigado o Brasil, muitas vezes, desperdiçar a molécula de gás natural. Os senadores também aprovaram o projeto que cria uma nova lei de licitações, que muda as regras pelas quais o governo pode contratar, por exemplo, empresas privadas para realizar obras e fazer compras. O texto institui novas modalidades no processo, como o chamado diálogo competitivo, em que a iniciativa privada é chamada para apresentar soluções. A proposta está pronta para ser sancionada. De Brasília, Levi Guimarães.